Este é o King! O King D'Agda! E este aqui é o meu guarda-redes gigantes! Ah, é bem! Birrou! A vivi, a vivi! Como é que? Como é que? Amor! Amor! A vivi! A vida é mesmo assim A vida que me deram Avala em ser feliz A vida, a vida é mesmo assim A vida que me deram Avala em ser feliz A vida que me deram A vida que me deram Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor A vida que moraram vai ser tudo em mim Ora, mano, desculpe-lhe, tudo uma boa noite, uma boa continuação, tudo uma melhor A porta da serventia é a porta da estrada Faz favor, olhe na rua, com permisso, uma boa noite, um novo melhor para vocês. Ora bem, mais um, é cantado. Especado, especado, está ali, está ali, está ali, é só um pouquinho, é só um pouquinho, é só um pouquinho, é só um pouquinho. É só um pouquinho, é só um pouquinho, é só um pouquinho, é só um pouquinho. É só um pouquinho, é só um pouquinho, é só um pouquinho. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL